A gente volta com a Adriana Perroni porque a Polícia Federal realizou nesta sexta-feira uma operação para combater o contrabando de migrantes. 13 pessoas foram encontradas numa casa em Guarulhos, na Grande São Paulo. A gente volta com a Adriana Perroni. Adriana, os detalhes dessa história. Camila, segundo a Polícia Federal, uma organização criminosa internacional baseada na República Dominicana utilizava o Brasil como rota de imigração ilegal para outros países. Segundo a PF, as vítimas eram recrutadas e trazidas ao Brasil para depois seguirem para os Estados Unidos e Europa com documentos falsos ou de terceiros. Hoje foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Guarulhos, na Grande São Paulo, além de um mandado de prisão. Duas vítimas foram encontradas em um voo que partiu da República Dominicana, no Caribe, e chegou ao Brasil durante essa madrugada. Outras 13 pessoas foram encontradas em uma casa que era utilizada pelos criminosos também na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. Todas aguardavam, então, para seguir viagem por essa rota de imigração ilegal. Camila. Obrigada, viu? Bom final de semana. E aí Obrigado.